Olá meus amigos das redes sociais, um grande abraço, beijo no coração de todos. Olha, o repórter Ailton Pintura foi acionado para comparecer aqui na rua Justinho de Abreu, aqui no bairro Vila Vargas, divisa com o bairro São Lourenço. Olha, aqui o problema aqui está feio, porque aqui não passa carro. Aqui tem mais de ser quanto tempo. Ô João, vem cá, me segue aqui João. Deixa só, ô meu amigão. Oi, as pessoas têm vergonha de falar, tá vendo? Aí na hora de cobrar, de reivindicar, tá vendo? Tem vergonha de falar. Por isso nós estamos aqui agora na rua Justinho de Abreu. Olha, eu já pedi mais de ser quantas vezes aqui, viu, para consertar isso aqui. Inclusive, eu quero chamar a atenção de Zé Pires. Zé Pires, pelo amor de Deus, vem consertar isso aqui. Ô João, mostra aqui João. Isso, olha só para você ver. Dá até para me abaixar, ó. Então, quero pedir atenção aí do poder público para que venha tomar providência. E aqui não está passando carro, meu amigão. É difícil viver nessa situação aí? É pior, é ruim mesmo. E a senhora que está aqui em frente aqui, está passando carro aqui? Não está passando, não. E eu estou pensando, está de cavar mais para poder carro não passar. Porque é uma falta de respeito, tá entendendo? Prefeito, isso aqui é o centro. Já foi pedido, né? É o centro. Já pediu e ninguém conserta. Já caiu o carro aqui, já quebrou e tudo. Está uma falta de respeito. Nem a bicicleta mesmo está passando. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Está vendo? É o povo cobrando. Eu não vou ficar aí passando mel em bigode de ninguém, não. Está certo? Está aí. O pedido está feito. Depois vai falar. Aí eu te pinturo e fica falando mais de aqui. Está bom? Beijo no coração de todos. Obrigado, João. Tchau, tchau. Isso.